Esta é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresentou amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Esta é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresentou amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe aqui uma música pro canal Que vocês pedem muito É uma música que eu acho que tem uma mensagem super bonita Que é a flor e o beija-flor Do Henrique Juliano Que tem a participação da Marina Mendonça nessa música Então eu resolvi trazer ela aqui no canal hoje pra vocês Espero que depois vocês terem pedido muito nos comentários Se eu vou gravar essa música Se vocês tenham gostado Então dá bastante like Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Que eu leio os comentários de vocês E trago as músicas que vocês pedem aqui no canal Também se inscreve, segue minhas redes sociais Que estão na descrição do vídeo E é isso aí galerinha Um beijão pra vocês Espero que tenham gostado da música Até a próxima!